E aí pessoal, aqui é a Gaia Gaia e o Bill de Bora Bill fez uma piada com flores pretas recebendo assim críticas severas na internet e eu quero falar um pouco sobre isso aqui neste vídeo. Em especial eu quero falar sobre as características R-A-C-I-S-T-A-S, você sabe qual é a palavra e eu não posso dizer porque o YouTube gosta de derrubar e atacar vídeos que falam sobre esta temática e que a partir de então eu chamarei de corista. Você entendeu o que é, eu entendi também o que é, então vamos continuar. Quero falar sobre isso, quero falar sobre a situação do Bill, em especial eu quero falar sobre a situação corista no Brasil, sobre a situação de como nós adoramos tão rapidamente celebridades, também quero levantar uma leve defesa do Bill, uma leve defesa, eu acho importante a gente defender o cara e compreender a situação dele. Mas antes de qualquer coisa vamos falar sobre a piada, porque eu posso falar sobre a piada porque o YouTube não vai perceber que ela é R-A-C-I-S-T-A. Vamos lá, a piada que o Bora Bill fez foi, um cara perguntou, ah, por que que não existe flores pretas no mundo? E aí ele falou, é porque flor preta não é flor que se cheire. Não foi exatamente assim, ele basicamente falou que preta não é uma cor que se cheire, uma coisa assim, mas vocês compreendem já a situação da piada e que se elaborar muito sobre ela, o YouTube irá marcar este vídeo. Então, eu também irei discutir um pouco, porque você pode levantar que o YouTube tá fazendo censura, que você tá censurando a piada do cara, vamos discutir um pouquinho sobre censura no final também, um pouquinho sobre censura. Mas primeiro, vamos falar sobre flores negras. Pra quem não sabe, existem flores de cor preta no mundo. Existem. Nós temos o Antúrio Negro, nós temos a Orquídea Morcego, essa até é bem famosinha, você vê até em jogo essa orquídea. Você tem a Rosa Negra, que tá cada vez mais famosa, que ela não existe naturalmente, mas vai se transformando ao longo do crescimento dela. Muito famosa e séria que tá acontecendo, porque foi descoberta uma forma de plantar rosas que elas se tornam negras. Tem a Petúnia Negra, essa é relativamente famosa, eu já vi uma Petúnia Negra. Dália Negra é famosíssima por conta daqueles assassinatos que aconteceram. Então, a Black Dália é famosíssima. E a Dália mais bonita que tem. Nós temos a Rosa do Deserto, que é também muito famosa, a Rosa do Deserto. Nós temos a Sucuranta Rosa Negra, Amor Perfeito, Eléboro, Catassusususso, Copo de Leite, Tulipa Negra, essa também eu já tinha visto. E no âmbito da ficção, talvez a flor mais famosa de toda a ficção negra que existe, que é, claro, a Lotus Negra, a Black Lotus. Que ela apareceu em Conan, obviamente, era a planta dos necromantes, mas que ela foi utilizada no jogo de Magic, que se tornou a flor de ficção mais famosa, provavelmente mais famosa de todos os tempos, por conta da raridade dessa carta. Então, galera, aqui nós temos de volta o Bill, e vamos começar a falar. Diante desse, obviamente, existem, então, flores pretas, e então a piada dele é irrelevante, porque ele diz, ah, porque não existem flores pretas, porque a cor preta não é uma flor que se cheire. Então a piada já cai por terra no sentido de que você falhou no teste de realidade. Vamos, então, perceber os detalhes importantes. Sobre, vamos começar um pouco sobre o corismo no Brasil, que é muito curioso, é um problema muito facetado, porque os coristas brasileiros são muito diferentes dos coristas lá fora. Lá fora, é muito normalmente óbvio, a postura é uma postura, assim, quase que de orgulho, quase que de extrema demonstração de que, não, eu sou uma pessoa corista, logo, eu defendo essa ideia de superioridade corística, e não sei o que, e etc. Então o corismo, e a pessoa corista lá fora, no mundo internacional, no reino internacional, ela é bastante aberta de seus ideais. Enquanto que aqui no Brasil existe uma parcela significativa de gente que é corista, e defende claramente de que, não, por conta disso a minha cor é a cor superior, logo todos têm que se ferrar, mas não é o principal no Brasil. O principal no Brasil, que nós observamos, é um corismo muito mais embrenhado na população, inclusive na própria população da cor que sofre do corismo no Brasil, e ela observa que, tipo, é muito mais escondido nessas piadas do cotidiano, nessa forma de ver, ou às vezes em forma de arrumação social, dentro de determinado trabalho, coisa do tipo. Então é muito curioso, porque parece que o corismo do Brasil, menos do que ser uma situação de posicionamento de fato ideológico, e definição de uma classe, como é lá fora, que você se identifica com um determinado grupo, e por conta disso você acaba sendo corista, e aí você defende esses ideais, defende essa superioridade, não sei o quê. Diferente de ser uma coisa que eles acreditam e abraçam de forma aberta, e até mesmo consciente, aqui parece muito mais uma situação inconsciente, que a pessoa ao longo do tempo vai absorvendo externamente, e não se vê como defensora desses ideais. Existem trocentalhões de trabalhos falando sobre isso, o meu objetivo não é discutir cientificamente sobre essas questões no Brasil, houve um período de corismo científico aqui no Brasil, assim como teve no mundo inteiro, mas isso aí eventualmente passou, nós vemos pessoas classicamente falando sobre o corismo no Brasil, o corismo científico, nós temos até mesmo livros de literatura que trabalham essa ideia, como Vítimas Algozes, que trabalham essa ideia, nós temos autores famosos como Monteiro Lobato, que trabalhava essas ideias, mas de forma geral, o que existe de fato, são as pessoas absorverem essas ideias, e não se virem parte desse grupo, mas ainda promulgarem, divulgarem esse tipo de ideais. E aí nós entendemos uma coisa complicadíssima, que é o maior problema que eu observo, isso aí é só um personagem do YouTube, então vocês podem me ignorar, mas se vocês quiserem ouvir um YouTuber aleatório, eu observo isso aí muito mais que uma questão que entra dentro da caixa de ignorância generalizada do povo brasileiro, do nosso vivo povo brasileiro, que é muito curioso. Normalmente quando você vai lá fora, você observa pessoas que estudam e que ganham um conhecimento acadêmico, e não sei o que, elas acabam ganhando em conjunto vários outros conhecimentos próximos, satélites, que tornam ela menos ignorante de forma generalizada. Enquanto que no Brasil, é muito engraçado, porque quando você toma um conhecimento, por exemplo, de ensino superior, ou até faz um curso, a pessoa costuma manter-se no mesmo patamar de, podemos dizer assim, de escrotidão, mas ela somente ganha aquele conhecimento específico. Então você vê, assim, médicos falando um monte de besteira, você vê engenheiro falando um monte de besteira, você vê várias galeras, você vê uma pessoa, por exemplo, você vê uma pessoa de letras falando um monte de besteira, e isso vai para ambos os lados. Eu não sei por que nós somos assim. Eu não sei se no resto do mundo é assim, eu não vivi no resto do mundo, eu vivo no Brasil, mas eu não sei por que é assim. A incompetência e ignorância brasileira é assustadora. Isso aí é independente, às vezes, de classe econômica, e de nível de instrução. Se você foge um pouquinho da sua área, você repete todas as burrices do mundo até de ser anti-vacina, a ser anarco-capitalista malucão, acreditar, por exemplo, na revolução, na revolução armada, anarquista, socialista, ou o que quer que seja. Tipo, são ideias, assim, que hoje em dia já estão completamente derrubadas de forma generalizada, e que a galera abraça. E você vê, assim, e se você começar a conversar com a pessoa, a pessoa surta, porque ela não compreende o quanto não faz sentido o que ela está falando. E isso vai desde a galera de pensamento esquerda a pensamento de direita. Como eu falei, eu já estive, quando eu fiz faculdade, eu fiz duas faculdades, e aí eu estava em duas áreas opostas, uma oposta à outra. E eu pude conviver com os dois lados, desde o mais extremo de direita e desde o mais extremo de esquerda. E é muito engraçado você ver as discussões desde revolução, pegar em armas e não sei o que, e vamos... Vou falar até rapidamente. Na época eu estava tendo um plebiscito lá na faculdade, de levantar, assim, os gastos que foram feitos. Eu fiz uma pergunta, cara, ok, você vai levantar os gastos e o dia você vai descobrir que realmente roubo e roubo. Ok, você vai fazer o quê? Ah, nós vamos lá pressionar. Ok, vocês pressionam. Os caras, eles fazem alguma coisa, assim que vocês saem de dentro da reitoria, eles falam LOL, vamos ignorar esses malucos. Vocês não fazem pene, fazem porra nenhuma. O que vocês vão fazer? Ah, nós vamos pressionar de novo. Vocês não vão pressionar de novo. Vocês demoraram um ano para pressionar os caras para fazerem isso e não deu certo. Aí vocês vão pegar em arma e vocês vão batendo os caras? Não, vocês não vão. Vocês têm que pensar direito o que vocês vão fazer e pressionar, seja pelos meios de comunicação, por não sei o quê, mas vocês não podem simplesmente achar que vocês vão sair pegando em arma, bater e que vocês vão ser empurrados por todo mundo. Então, tipo, nós vemos uma situação complicadíssima no Brasil. Complicadíssima. porque nós observamos que mesmo a galera que estuda e tal acaba sendo extremamente ignorante no ponto social e no ponto de observar as estruturas que existem de poder no país. E a grande coisa que eu observo disso tudo é o brasileiro, o Brasil, nós somos, a ideia é que parece que nós somos um bando de matutos que às vezes estão carregando armas a laser. é quase aquele meme que tem, que era um tipo de ficção científica que tinha, que era a galera das cavernas que subitamente eram visitados por aliens. E aí, quando eram visitados por aliens, conseguiam essa super tecnologia. Então, é tipo isso, nós somos um monte de maluco ignorante das cavernas que carregam algumas armas a laser. E essa é a sensação que eu tenho com o Brasil. E aí, vamos retornar aqui para o ponto de Bill ser corista ou não. Eu acredito, piamente, que Bill não é um corista. Eu acho que ele não está lá com o casaquinho da KK Clan lá em casa e falando Oh, a raça superior é essa. Não sei o que. É óbvio que ele não é. E isso aí é mais um exemplo clássico de alguma coisa embrincada dentro do Kodokom e vence com ele e que ele vê como uma piada como qualquer outra. Nós temos que tomar também muito cuidado com essas pessoas. Tipo, para a gente não atacar tão severamente uma pessoa, destruir a vida dela por um deslize desse. tem que tomar muito cuidado porque o cara não merece isso. Ninguém merece isso. Ele, eu, ok, eu não vou botar minha mão no fogo por Bill porque eu não conheço ele de fato. Mas, eu duvido que ele realmente seja uma pessoa corista que realmente ataque as pessoas e blá blá blá. Eu acho que ele cometeu um deslize, pessoas cometem deslize e nós estamos numa sociedade que não só deslizes podem acontecer a qualquer momento como também como tudo que eu falei da ignorância generalizada não sei o que nós não podemos porque se nós somos os primeiros a atacar uma pedra lembrando quem nunca pecou que atire a primeira pedra se você for a pessoa atirar a pedra e rir da cara dele enquanto ele se ferra lembre-se que você vai cometer deslizes e provavelmente seu deslize pode ser da pior do que o dele e não quer dizer que você é uma pessoa ruim então eu acho que as pessoas tem que segurar um pouquinho a fúria em cima desse cara e agora vamos falar de dois últimos detalhes sobre a censura e sobre a questão de celebridade vamos falar primeiro sobre celebridade o Brasil sofre muito o Brasil e o mundo sofre muito com esse crescimento de celebridades instantâneas que acabam angariando muito poder de influência isso aí é a prova que a nossa política às vezes é governada e direcionada por um bando de gentinha influenciadora da internet que não tem um pensamento um pensamento não torto e que mesmo assim consegue angariar milhares centenas de milhares de votos e cagar o país então tipo é muito perigoso a política brasileira nesse aspecto e é muito perigoso porque esse Bill aí é pra mim é evidente que esse cara não tá pelo menos no momento atual em que eu gravo esse vídeo não é capacitado pra ser ter qualquer posição de liderança importante que ele vai cagar tudo especialmente no ponto de vista governamental mas eu não duvido que já estão preparando ele pra 2024 ele ser vereador de alguma coisa que a coisa mais fácil do mundo é botar esse Bill que ele consegue fácil 15 mil, 20 mil votos e se elege aí em qualquer buraco qualquer buraco em qualquer lugar ele se elege porque ele é o Bora Bill então tipo isso é muito perigoso isso é o Brasil isso é um problema sério ou ele é eleito e começa a fazer cagada por forma independente ou ele é eleito por conta de algum maluco que quer botar ele no poder só pra usar ele pra roubar dinheiro de alguma coisa então tipo é muito perigoso como a política às vezes caminha no Brasil e nossa nossa devoção por celebridades instantâneas e isso aí eles vão vamos lá guardem minhas palavras se esse cara não se candidatar até 2024 eu vou ficar bolado muito bolado o cara da caneta azul se candidatou então tipo Bill muito fácil ele ganhar uma vereança em algum lugar simplesmente por ser uma celebridadezinha e isso volta a falar da ignorância brasileira da generalização da ignorância da nossa facilidade de abraçar ídolos aleatórios isso é muito cara do Brasil messias aleatórios isso é muito cara do Brasil temos uma tradição messiânica estranha por conta do nosso cristianismo estranho herança às vezes evangélica católica e adoramos messias adoramos salvadores da pátria veja a disputa política que está agora veja os candidatos à presidência que são dois que se colocam como salvadores então tipo é muito complicado o Brasil é muito complicado nisso por isso que eu não vejo ter tanta salvação num futuro tão próximo e nós temos que mudar isso sobre a censura isso é um assunto mais longo mas de forma geral eu não acredito quando o próprio público levanta questões de censura você não pode fazer nada o público tem direito de dizer nós não gostamos disso saia tire essa droga do ar eu acho que a gente tem uma visão muito idiota sobre censura às vezes que fala o cara fala uma besteira corista ao vivo o público diz horrível não sei o que e ataca o cara e ele fala poxa vocês estão me censurando sim o público tem direito se você não quer que o público ataque você não fale a coisa que ataque ou então abraça seu ataque e diga não vou fazer isso mesmo e você que se ferre isso é liberdade de expressão também do público e também liberdade de expressão da própria empresa se a empresa viu que determinadas pessoas que fazem determinadas coisas são atacadas ela pode ter direito a não querer botar esse tipo de piada não querer botar esse tipo de coisa aí nós temos que ver uma discussão talvez deveria ter um meio de comunicação aberto que não pudesse ter nenhum tipo de censura talvez mas aí aí entra uma discussão muito complicada se não tem nenhum tipo de censura então eu posso literalmente botar um vídeo de assassinato ao vivo para as pessoas assistirem bom é errado o assassinato você vai ser preso por isso mas tem a livre expressão de você querer expressar e mostrar o assassinato isso aí é a ideia geral viu não vou passar 20 minutos que isso é muito complicado vou passar 20 minutos agora falando sobre censura mas acho que às vezes nós temos uma visão muito estranha de censura que é tipo ó meu Deus o cara falou uma besteira enorme e as pessoas ficaram irritadas e contra-atacaram logo elas estão sendo censurativas bom a liberdade de expressão delas também é atacar o cara é muito complicado é muito complicado e empresas também o YouTube é uma empresa o YouTube tem direito a escolher quais vídeos aparecem na sua plataforma e quais vídeos não aparecem então é uma situação muito complicada muito, 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 muito muito complicado nós temos que as pessoas que defendem isso tem que também começar a pensar vocês defendem também a liberdade das empresas de escolherem o tipo de coisas que elas querem veicular então você tem que perceber não é uma discussão fácil e a galera que é simplesmente gritando censura às vezes acaba se contradizendo que é tipo também a mesma galera que fala as empresas têm que ter sua liberdade e não sei o que é então a empresa tem sua liberdade ou você está falando sobre censura é difícil não é fácil é eu acho que as pessoas tem que eu gosto desse tipo de de discussão com o público tipo o cara faz uma cagada e o público fala as coisas e o cara sofre as consequências disso aí ou ele abraça um outro público um público corista ou ele abraça ou tenta se retratar com o seu público antigo então esse foi o vídeo que eu queria mostrar vamos retornar aqui olha as várias flores para mostrar que o cara falou mante de besteira flores pretas que existem por aí perfeito e é isso eu acho que ele vai se recuperar eu não acho que ele vai ser destruído especialmente em época de eleição eu não duvido que um candidato mais de direita vai ficar falando não o cara merece não sei o que eu não duvido que esse tipo de coisa aconteça eu não duvido que ele abraça esse cara a menos que ele seja de esquerda o Bill eu não faço ideia se ele é mas enfim eu acho que não vai acontecer grande coisa com o Bill especialmente numa situação extremamente polemizada em que nós vivemos e ele vai ser abraçado por toda a galera que vai dizer que isso é mimimi e isso é censura então eu acho que não vai acontecer nada com ele mas sei lá eu não me importo com isso o que eu me importava era discutir esses assuntos agora que eles foram devidamente discutidos comentem digam o que vocês acham e é isso aí aqui foi o GHA até a próxima pessoal falou